E aí pessoal, eu tô aqui na casa dos Fletcher, minha família perfeita, a Ellen ainda dorme, o Dylan também. Quando acordar, apesar que eu tenho certeza que a hora que ela descobrir que tá grávida, ele vai querer tá grávido também, né? Eu espero que senão ele vai levar um muro na boca. Ele vai servir uns waffles. Alguém gosta de waffles? Quem gosta de waffles? Não é ele, é ela. Ah, não, ela gosta de panqueca. Serve panqueca, vai? Apesar que, ó, cuidado do que você vai servir a panqueca. Eu vou pôr até, já sei, panqueca de uva, tá? Eu vou pôr aqui umas uvinhas, pra ele não fazer de maçã, por exemplo. Porque eu não quero escolher o sexo dos meus bebês, tá? Imagina, ela não pode trabalhar. Então, pessoal, vamos lá pras regras do desafio? Por que ele tá com vergonha? Ah, o cara xingou ele. Ô, Darren, eu tinha gostado de você, você xingou meu rapaz? Ele tá se sentindo mal, seu monte. De qualquer forma, o desafio, galera. Ah, gente, eles não vão acordar porque eles tão me irritando um pouquinho? Ela também vai ter que fazer aqui um xixi. Eu vou fazer tudo rápido, tá? Porque eu não tenho muita paciência, né? Então, o desafio consiste de... Ela é mãezona, esposona e dona de casona. Entendeu? Ela é proibida de trabalhar, ela não pode trabalhar. Ele, em compensação, vai trabalhar à vontade, né? Nossa, como ele ficou bonito, de repente. E ela também, né? Os dois. E as crianças. O que é obrigatório, digamos, que eles aprendam é andar, falar e usar o troninho só na dependência dos pais. Eu não vou usar aqueles objetos que você larga a criança lá dentro e sai andando, vai cuidar da sua vida. Eu nunca fiz isso na vida real e nunca faria isso no jogo também. As minhas crianças. Eu instalei aquelas coisas, sabe? Aquele andador. Acordaram? Todo mundo junto? Que alegria! Eu instalei aquilo tudo. Só que eu me sinto mal. Eu sinto como se eu estivesse roubando. Sabe? De usar aquilo. Então, realmente, não uso. E pra eles, é óbvio que eu também vou continuar não usando. Os filhos que nós tivermos. E é bem provável que nós tenhamos seis bebês ao mesmo tempo. Apesar dela ter três. Eles vão estar crescendo. Os outros três vão estar nascendo. Mas nós vamos acabar ficando com três bebês ao mesmo tempo em casa. E todos eles vão... Dylan, eu achei que você estava acordando. Levanta! Nossa, você já está aqui com noite bem dormida. Larga você folgado, cara. Você for usar de novo? Por que, Monty? Era pra eu tomar banho. Não fazer xixi de novo. Acabei de tomar a mão. E lava a mão de novo. Claro, né? Então, não uso. E de acordo com o desafio, você não pode usar também. Se você quiser fazer o desafio um dia, tá? Nada de usar. Gente, é pai e mãe de verdade, tá? Gente que está comprometido com a sua família. Com a criação dos seus filhos. As crianças não são um peso pra eles. São uma alegria. Ela já está com vontade de passar mal. É que eu não queria falar a palavra vomitar. Mas agora acho que já é tarde demais. Vamos lá, Dylan? Nossa, o que é isso? Vem aqui. Você não pode ler. Ah, tá. Ela vai guardar. Sei que ela ia ler. Eu falei, mas você não é a toddler. Eu não gostei. Ah, aí, ó. Pega. Nós recebemos alguma coisa aqui. Esse vestido é do The Sims Resorts pra quem perguntou. Aqui que a gente ganhou. Ah, meu senhor. O Raimundo nos mandou uma cartinha dizendo que ele sonha com a gente. O rapaz aqui, como é que... É o Raimundo de novo. Mandou um trequinho aqui. Por que que aqui ele está de um jeito... Ah, não. Nossa, quanta gente nos mandou presente. A Bettina também. E a Estela. Que feia. A Estela não. Até a Brenna Jordan mandou e a Estela não mandou. Ah, tá. Obrigada. A nossa... A nossa... Como é que é o nome daquilo? Eles já estão comendo. Deixa eu virar lá. A nossa sogra mandou também. Bom, sogra do Dila, né? Sham, sham. Sham, sham. Volta aqui. Eu estou lendo. Ela mandou isso aqui. O que que é isso? Nossa. Aquela cabine de DJ, cara. Que louco. Essa mandou um espelhinho. Nossa, que pobre você, Indiana. Essa daqui mandou esse treco só de eu saber pra que serve. Vou botar a escultura. E a cartinha. Ah, a cartinha aqui. O Raimundo, você toma tipo, tá? Você é casado, você sabe com quem, né? Com a nossa cunhada. Guarda isso aqui antes de você vomitar. Guarda, guarda, guarda. Você vai vomitar. Bosnia. Falei pra você guardar. Vai vomitar. Beleza? Tranquilo? Tá se sentindo melhor? É, já ia ler já, né? Fogadinha. Quem que é esse? Oi, Lawrence. Nós não te conhecemos. Vamos cuidar do nosso super jardim. Ah, é. Dançar por três horas nesse lugar. Espero que o pagamento seja bom, hein? Senão... Você vai cuidar do jardim, mas essas trufas que a gente ainda não pode plantar, você vai guardar no Dylan. Ah, esse já pode plantar. Essa mais cenas. Beleza. Ai, senhor, que demora. Ah, tadinho, ele tá solitário. Vamos conversar com ele. Tá, depois. Ai, nós já temos que ir. Nós estamos aguando. Vai, vai. Ah, eu gosto de gente pobre, cara. Tô com vontade de arrancar tudo esse dinheiro deles. Daí você vai fazer isso aqui. Ela vai fazer uma participação num filme, porque ela é celebridade, vocês sabem, né? Já falei 450 vezes. Vai, 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 vai. Tá indo. Foi. Não, não, não. Não quero te seguir. Não quero. Dylan, o que você tá fazendo? O que você quer fazer? Essa é a pergunta. Ah! Ah, o que eu falei? Ele quer ter o primeiro filho. Isso aqui te ajuda em alguma coisa? Você ganha pontinho? Vamos ver se ele ganha pontinho. Senão eu não quero saber. Ganha. Tá ganhando, né? Não? Ah, então vai com essa sapo. Não queremos fazer isso aí, não. O que você não chama? Ah, tem que dançar lá no lugar. Vamos lá dançar? É aqui? Ai, eu pensei que era aqui. Eu tava até animada. Tá, vamos achar. Não, não vai usar o computador não, porque você vai ter que dançar, filho. Por três horas nesse negócio aqui. Igual as celebridades fazem de verdade, né? Isso que é legal. Elas são contratadas pra ir lá dançar, sabe? Ai, que saudade da época que eu precisava fuçar no lixo, né? Que coisa linda que foi. Aqueles tempos maravilhosos do lado sombrio da vida. Dylan foi pra um dance club. Ai, pessoal, eu já tô fazendo a minha... Quer vir pra um dance club também? Ai, você quer dançar? É... Eu já tô fazendo a minha nova série, que vai entrar depois do último episódio de... A coisa Cinderella. Eu tô curtindo demais aquela série também, vocês vão conhecer. Ainda não tenho nome pra ela. Aí, quando eu me despeço na série, eu não falo o nome dela, porque eu também não sei como vai ser o nome dela. Ai, ela quer tudo isso. Você já sabe, você quer ter menino ou menina? E você, Jill? Ganhamos grana. Ela quer comprar uma máquina, eu compro. Você não sabe ainda o que você quer ter? Você já sabe que tá grávida ainda? É um monte. Ela tá dançando os muscles. Se você dançar os muscles, não conta? Sabe que conta? Vamos fazer. Faz. Ah, não. Não conta, não conta. Deixa quieto. Dança normal. Cara, ele vai fazer xixi na calça. Ah, não. Ele tem duas horas de xixi ainda. Dança. Como vocês podem ver, os relacionamentos todos ótimos. Não com esse povo aqui que trabalha com ele ainda. O Darren tá aqui nos perseguindo. Dança. Quer conhecer a Jennifer Martinez? Esse menino, é pra dançar, peste. Qual que é de homem? Eu nem sei qual que é de homem. Mas vai ali, depois vem aqui e dança. Vem aqui e dança. Vem aqui e dança. Irritante. É pra você ir lá conhecer a moça. Ah, quem tá aqui? Ai, por que ele não tá indo lá? Ai, eu dou um burro na cara dele. Vai fazer xixi, menino. Ih, ele não gosta do meu menino. Ele tá querendo apanhar. Pergunta a carreira dela, qualquer besteira. É, que alegria. O que ela quer aprender a escrever? Não. Ah, cara. Toda vez que eu coloco, ele para. Tá, não posso mais clicar em nada. Ah, que essa sapo. Deu? Tá quase, tá quase. Ih, ele quer dar um beijo nela. Beleza. Milão. Não sei se eu achei que vale a pena, viu? Manda aqui pra esse rapaz um texto amigável. Pra esse também. Pra essa, quer dizer que é uma mulher. Fala um oi pra sua mãe. Aqui, compra. Isso, virou nossa amiga. Ela pode pedir pra ser protegida. Se oferecer pra proteger. Oi, Elisa. O menino tava falando com você. Agora foi dançar. Quer tocar? Por que você não pode tocar? Ah, bom. Vivi. Já podemos até convidar ela pra vir morar com a gente. Só que não. Meu Deus, não tem mais nada. Vamos fazer uma coisa engraçada. Às vezes ela é divertida. Já tocou? Conhece esse rapaz aqui, ó. Que às vezes ele... Você pode precisar... Discute a sua filosofia com ele. Vem aqui usar o banheiro. Ah, ela já tá indo. Boa garota. Deixa a outra embora também. Pede uma comidinha. Pede uns... Olha, onion rings. Ai, cara. Que vontade, meu Deus, de comer. Que fome. Esses são os onion rings? Mas eu não pedi nachos. Eu pedi onion rings. Quem pediu nachos? O que você vai fazer? Ah, o cara vai nos pedir autógrafo. Tá, você já comeu, filha? Ou você não pôde pedir? Por que você não comia aqueles nachos? De quem eram? Ah, ah. O que? Ela descobriu que tá grávida? Ai, cadê, cadê? Ela é celébrede. Nós temos que tirar foto, tá? Aí, ela quer um moleque. Ela quer um moleque. Ela queria comprar isso aqui também. Mas o moleque é mais importante. Dylan, Dylan, volta aqui. Ele quer uma menina. Ele quer ler um livro de pregnancia. Tá bom. Vamos pra casa, Jill? Vai, vai, filha. Ellen, você foi pra casa? Tá indo, né? Ah, é hora de fechar. Claro que você tá indo. Vambora. Cara, ela tem aquele carro na garagem. Por que ela tá andando nessa porcaria? Por que ela não foi com o Dylan? Por que ela não foi com o Dylan? Eu te pergunto. Por quê? Não, não vem reclamar. Ai, eu odeio que... Tá na tua frente. Comar. Tá. Aí, ela vai dormir. Bem gostoso. O Dylan também. Pode ir ao banheiro. E já toma uma... Rapidão, Dylan. Olha o tipo. Ele ia começar a estudar aquele treco de negócios no meio do nada, tá? Ele quer se mudar. Eu odeio esse desejo. Porque eu tenho vontade de cumprir ele. E eu não quero me mudar dessa casa. Aí, olha ela também. Aí, sabe o que eu faço? Eu mudo só pra gente ganhar o desejo. E daí, eu volto pra aqui. Tá? Só pra eu ganhar pontinhos. Agora, você não vai conseguir tomar banho, filhão. Porque ela tá ali. Por que você não vem aqui e faz um uh-huh com ela? Ah, não deu. Ela não vai querer fazer um uh-huh com você. Ela vai dormir. Putz, ele já tem que trabalhar mesmo. Ai, ai, ai. Eu deixei ele dormindo. Dormindo? Por que isso aqui tá aqui? Você não quer ler? Vai, filho. Vai, vai. Cara, ele vai trabalhar com o sono. Corre, corre. Por que você não usa esse carro? Foi. Não, eu quero que você... Faça umas reuniões. Porque aí você... Ai, você precisa... Não, não, não. Bata um papo com seus amigões. Depois você faz reuniões. Galera, eu acho que é isso aqui por hoje. Vocês já assistiram coisa demais. No mais, em breve, nova série. Nos vemos logo, logo. Galera, abraço.